Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Chico Chagas Pastor da igreja Pão da Vida Com sede na cidade de Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Antes de começar a nossa mensagem A nossa oração da manhã Eu quero pedir a você em nome de Jesus Cristo Para você se inscrever em nosso canal Marcar o sininho para receber as notificações E quero fazer um pedido especial em nome de Jesus Para você compartilhar essa mensagem Com no mínimo 10 pessoas Você estará fazendo a obra de Deus E Deus vai lhe recompensar por isso Porque Deus é Deus que não fica devendo nada a ninguém Hoje queremos falar sobre promessa Oh glória a Deus Promessa é algo tremendo, maravilhoso Que todos nós temos E gostamos Quando podemos ouvir Deus confirmando as promessas em nossas vidas Vamos falar de um filho da promessa Isaac Isaac, filho de Abraão Pai de Jacó, de Esaú A Bíblia diz que O nosso Deus é o Deus de Abraão É o Deus de Isaac É o Deus de Jacó Isso fala de promessa Isso fala de promessa, fala de aliança Fala de compromisso de Deus Para com a descendência de Abraão Isaac é o filho da promessa Porque foi através de sua linhagem Que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão De estabelecer uma grande nação Através da qual o Messias Jesus Cristo Vire ao mundo Em Cristo O grande filho de Abraão Da descendência de Isaac Todos os povos da terra São abençoados Como está em Gênesis 12 3 E Gálatas 3,16 É mais fácil entender Por que Isaac é o filho da promessa Quando olhamos um pouco mais Para a história de Abraão A Bíblia diz que Deus tomou Abraão Do meio da idolatria E o chamou para sair de sua casa E a partir daí Ir para uma terra Que ele haveria de lhe mostrar Mas essa ordem Estava diretamente relacionada A promessa de Deus Que Deus faria De que Abraão seria pai De uma grande nação Quando finalmente Abraão Seguiu em direção A terra prometida Por Deus Saindo da cidade de Arã Ele tinha 75 anos de idade Porém Abraão Ainda não possuía filhos Talvez Abraão pensasse Que as promessas de Deus Seriam cumpridas Muito rapidamente Mas não foi isso que aconteceu Deus Ele tem uma agenda Que é soberana Sobre todas as coisas Ele tem um tempo determinado Para todas as coisas Foi apenas quando Abraão Tinha 100 anos de idade Que a promessa de Deus Foi cumprida Isso quer dizer Que desde a saída De Abraão de Arã Em direção a Canaã Em resposta A ordem do Senhor Até o nascimento De Isaac O filho da promessa Passaram-se 25 anos De espera O nascimento Do filho da promessa E nele colocado o nome Sorriso Ou aquele que ri Isaac quer dizer isso Esse nome foi escolhido Pelo próprio Deus Para ser dado Ao filho da promessa Você pode ver Em Gênesis Capítulo 17 Versículo 19 Quando Deus prometeu Que Abraão e Sara Seriam pais Sara riu E Deus disse Que o menino Seria chamado De sorriso Depois Quando Deus Renovou essa promessa Foi a vez de Sara Rir Porque achava Impossível Que uma mulher Tão idosa Pudesse gerar um filho Mas quando Isaac O filho da promessa Finalmente nasceu Então Sara declarou Que realmente Deus havia lhe dado Um motivo De riso Está em Gênesis 21.6 Antes do nascimento De Isaac Aos 86 anos Abraão foi pai De Ismael Com Agar Uma escrava egípcia De sua casa Mas tão logo O relacionamento Entre Sara E Ismael E Agar Começou a se complicar No desmame De Isaac Ismael Que na ocasião Tinha por volta De 16 anos Zombou dele Isso parece ter sido O limite Para que Sara Pedisse a Abraão Que mandasse Ismael embora Que na ocasião Tinha por volta De 16 anos de idade E exatamente Porque Ismael Zombava Do menino Sorriso De Isaac Agar Mandou que ele fosse embora Inicialmente Abraão ficou preocupado Mas se tratava De um filho Legítimo seu E ele o amava Mas Deus falou Com Abraão Que realmente Ismael Tinha de partir Como Sara Havia pedido No entanto O Senhor Tranquilizou Abraão Dizendo que cuidaria De Ismael E também faria dele Uma grande nação Embora os descendentes De Ismael E Isaac Sempre tiveram Uma relação Conflituosa A Bíblia Não mostra Nenhum Desentendimento Pessoal Entre Ismael E Isaac Inclusive O livro de Gênesis Registra Que na ocasião Da morte de Abraão Os dois irmãos Se uniram Para sepultar O corpo De seu pai O texto envolvendo Isaac O filho da promessa Isaac O filho escolhido De Deus Inevitavelmente Era o centro De toda a esperança De Abraão Em relação Ao que Deus Lhe havia prometido Mas num determinado Momento Deus ordenou Que Abraão Oferecesse Isaac Em holocausto Aquela Foi uma situação Muito complicada Pois além de lidar Com o fato De que poderia perder Seu filho Querido Que tanto Amava Abraão Abraão Também teria De enfrentar As possibilidades Das promessas De não se cumprirem Porém Abraão Mais uma vez Mostrou sua fé Inabalável Ele não questionou A Deus Em vez disso Ele foi obediente E creu Que mesmo que Isaac Morresse Olha só Mesmo que Isaac Viesse a morrer Deus poderia Ressuscitá-lo Dos mortos Para que a promessa Fosse cumprida Como está em Hebreus 11 19 Nós não sabemos Exatamente Quantos anos Isaac tinha Na ocasião Daquele teste De sacrifício Alguns estudiosos Sugerem que Isaac Tinha em torno De 25 anos Ou pelo menos Uma idade Que lhe fazia Forte o suficiente Para carregar A linha do holocausto Enquanto subia Na montanha Do monte Moriá Está em Gênesis 22.6 Seja como for O que podemos Certamente afirmar É que naquela Experiência No Moriá Isso não afetou Apenas Abraão Certamente ali Isaac também Teve o seu relacionamento Com Deus Aprofundado Enquanto o texto Bíblico Descreve o tamanho Da fé de Abraão Também descreve A fidelidade A obediência E a confiança De Isaac Ao deixar-se Se amarrado Deitar-se Sobre o altar Para que fosse Molado em sacrifício Mas antes que Isaac O filho da promessa Fosse sacrificado Deus preparou Um cordeiro Que substituiu Isaac no sacrifício Em certo sentido Podemos entender Que aquele cordeiro Prefigurava Cristo O cordeiro de Deus Que proveu Para tirar o pecado De todo mundo O casamento Do filho da promessa A Bíblia diz Que Abraão Não queria que Isaac Tomasse por esposa Uma das mulheres Cananeias Então ele encarregou O seu servo De maior confiança Da tarefa De buscar uma esposa Para Isaac Em sua terra Entre os da sua parentela Abraão creu Que Deus garantiria O êxodo Daquela missão Da mesma forma O servo de Abraão Também confiou E o Senhor Preparou Rebeca Para ser a esposa De Isaac Isaac tinha 40 anos Quando se casou Com Rebeca É importante notarmos Que o casamento De Isaac Foi arranjado Está em Gênesis 24 Casamentos arranjados Eram muito comuns Naquela época Inclusive À luz do texto bíblico De Gênesis 24 Podemos perceber Que o casamento Entre Isaac e Rebeca Foi oficializado De acordo com O padrão Do seu tempo Ainda na casa Da família da noiva Isso significa Que quando Rebeca Acompanhou o servo De Abraão Da Marcenelia Zé Naquele momento Ela já era oficialmente Esposa de Isaac Ainda que ambos Não se conhecessem Pessoalmente Portanto No texto bíblico Que registra O encontro De Isaac e Rebeca Informando que Isaac Conduziu Rebeca Para dentro De sua tenda Para tomá-la Por mulher Isaac e Rebeca Já estavam legalmente Casados Mas o casamento De Isaac e Rebeca Passou por provações Rebeca precisou Enfrentar a dor De não conseguir Gerar filhos Porém a Bíblia diz Que Isaac Intercedeu ao Senhor Por Rebeca E depois de 20 anos De casamento Finalmente Isaac e Rebeca Puderam ser pais Dos gêmeos Esaú E Jacó Como está em Gênesis 25 A partir do versículo 26 Aquela altura Isaac O filho da promessa Tinha 60 anos de idade Mas durante a sua paternidade Isaac revelou Uma de suas falhas Ao demonstrar favoritismo Por um dos seus filhos Isaac Tinha muito mais estima Por Esaú Seu filho primogênito Então Quando os dois filhos Já eram homens formados Isaac foi enganado Por Jacó Com a ajuda de Rebeca Ele recebeu a benção Do primogênito Em lugar de seu irmão Esaú Obviamente Aquele plano astuto De Jacó e Rebeca Surpreendeu Isaac Mas a verdade É que tudo aconteceu Segundo o propósito De Deus Antes mesmo Que os gêmeos Nascessem Deus já havia anunciado Que o filho mais velho Severia Ao filho mais jovem Como está em Gênesis 25-23 A insistência de Isaac Por Esaú Em certo sentido Foi reflexo De sua falta De discernimento espiritual Na epístola aos romanos Do novo testamento O apóstolo Paulo Fez uma clara exposição Sobre a escolha soberana De Deus Por Jacó Está em Romanos 9 Versículos 11-12-13 O exemplo de Isaac O filho da promessa Isso é exatamente Para você também Ver que você tem Promessa de Deus E que ela será cumprida Amados de Deus A Bíblia nos diz Que Isaac foi muito bem sucedido Deus lhe abençoou E ele acumulou riqueza E poder ao longo dos anos Você pode ver isso Em Gênesis 26-13-16 Mas Isaac não era perfeito Não, não era Em certa ocasião Ele mentiu E depois ele deixou Suas pretensões pessoais Causar um conflito Dentro de sua própria casa À medida em que Também se mostrou Relutante e tardio Em enxergar o propósito Do Senhor Para sua descendência Mas apesar de tudo isso Certamente Isaac Foi um exemplo de fé De obediência De perseverança De caráter Para algumas pessoas A vida de Isaac O filho da promessa Talvez não tenha sido Tão espetacular Quanto a vida de Abraão O pai da fé Ou talvez Nem tão intensa Como a vida de seu filho Jacó O pai das tribos de Israel No entanto O seu relacionamento com Deus O colocou na galeria Dos heróis da fé Hebreus 11 E foi assim que Isaac O filho da promessa Foi uma prova viva Da fidelidade do Senhor Tipificando a liberdade Da graça de Deus A qual também Nos faz filhos da promessa Como Isaac Interessante que Quando Deus promete Deus cumpre Irmãos E nós fizemos Essa explanação Só para você entender Que as promessas De Deus na sua vida Ah, serão cumpridas Sim Pode ter certeza Que as promessas Do Senhor Serão cumpridas Na sua vida Recebe essa palavra Então diga Eu recebo Em nome de Jesus Vamos orar agora Vamos falar com Deus Nesta oração Vamos dizer para Deus Pai Nesta oração da manhã Nós queremos Clamar pelos Teus filhos e filhas Queremos pedir Deus A Tua direção O Teu olhar misericordioso Queremos pedir Deus Que os Teus ouvidos Estejam inclinados Para ouvir A oração Do Teu povo Nós temos aqui Senhor Conosco Ouvindo esta mensagem Pessoas que estão Precisando Da Tua providência Da Tua provisão Do Teu olhar Misericordioso Nós temos aqui Irmãos e irmãs Que precisam Realmente Deus Que o Senhor Olhe para eles E para elas Senhor Com o olhar De misericórdia Para tomar Senhor As rédeas Das vidas deles Para abençoá-los Deus E nós estamos Pedindo agora No nome santo De Jesus Cristo Senhor Que o Senhor Tome em Suas mãos A vida Dessas pessoas Dos que estão Enfermos do corpo E da alma Senhor Abre as portas Pai Abençoa Teu povo Deus Olha para Teu povo Deus Como o Senhor Olhou para os Filhos de Abraão Olha para o Teu povo Deus Como o Senhor Olhou Senhor Para aqueles que lutavam Para defender a Tua palavra E o Senhor E o Senhor E os protegeu Guardou Olha para Teu povo Deus Com o olhar De quem verdadeiramente Ama Porque o Teu amor É verdadeiro É sincero O Senhor Nos deu melhor Que o Senhor Tinha para dar Que é Teu filho Amado Jesus E nós glorificamos O Teu nome Deus E agradecemos Sim Deus Nós agradecemos Pelo sacrifício Santo de Jesus Cristo E pedimos Meu Pai O Teu olhar Sobre o Teu povo Estende as Tuas mãos Poderosas Tuas mãos Santas E abençoa o povo Senhor O povo de Deus Em toda a terra O povo de Deus Senhor Que está escrito No canal O povo de Deus Que compartilha Deus Essa mensagem Para que outros Corações Sejam beneficiados E se alegrem Na Tua presença Nós clamamos Pedindo Deus A Tua recompensa Dos altos céus Deus Nós pedimos Pela irmã Fátima Pela Sua família Que está com Covid Pedimos por todos Que estão doentes Senhor Nos hospitais Em Suas casas Por aqueles Que estão com falta de Ah Deus Tem misericórdia Do Teu povo Deus Tem misericórdia Do Teu povo Deus Chega Deus Com providência Pai Eu estendo A minha mão Sobre a vida Deles Em Teu nome Senhor Em Teu nome Eu profetizo Milagres Maravilhas Curas Eu profetizo Libertação Das drogas Dos vícios Da prostituição Do adultério Eu profetizo Vitória Na vida Do Teu povo Para a glória Do Teu nome Senhor Louvor Do nome Santo De Jesus E nós Agradecemos Deus Em nome De Jesus Obrigado Pai Abençoa Todos Deus Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amados Fiquem na paz Escrevam-se Escrevam-se E compartilhem Esta mensagem Mais vidas Precisam ouvir Para serem Agraciadas Com as bênçãos De Deus Deus abençoe a todos Em nome De Jesus Fiquem na paz Deus abençoe a todos